Música Música Quem foi que bateu essa música hein? Eu não aguento mais Eu vou fazer uma arte Eu vou matá-la quem botou Bora, bora pegar Música Eu vou surtar Eu vou surtar Todo mundo Sulta Eu nunca soltei Bora, quero saber quem é o Fim de Cora Música 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 Agora Regina foge com a faca Música 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 Música